Vamos para aquele momento doce do programa, Andréa Gasoli, bem-vinda! Muito obrigada, parabéns para mulheres novas. Obrigada! Obrigada por estar aqui compartilhando as suas delícias com a gente. Delícia essa que a gente achou diferente, essa combinação, abacaxi com goiabada. É um samba bom? É um sabor assim surreal mesmo, é uma coisa incrível. Eu sei que muita gente não conhece, mas você vai experimentar, você vai ver. É um sabor assim que é incrível. A apresentação dela também está maravilhosa. A Pamela falou bem no começo do programa, parece uma cheesecake, né? Parece. Nossa! E simples de fazer, super fácil de fazer, sobremesa assim para o Dia dos Pais. Boa ideia! Sugestão para o Dia dos Pais, né? Bora fazer para o domingão, todo mundo fica feliz. Fácil de fazer? Super fácil, tranquilo. Tranquilo. Então bora lá, vamos anotar os ingredientes primeiro, aí a Andréa conta para a gente o passo a passo, tá? Para fazer a massa, você vai precisar daquele clássico, 200 gramas de biscoito triturado. E 100 gramas de manteiga. Aquela massa básica gostosa, né? Exatamente. Para a cobertura, 200 gramas de goiabada em cubinhos. Aqui está um pouquinho mais triturada, né? Como quiser, 200 gramas de goiabada já esmarfanhada, como quiser falar. Ou uma xícara de chá de água. É para derreter, né Andréa? Exatamente. Legal. E aí, você vai fazer o recheio de abacaxi. Para isso, você vai precisar de um abacaxi cortado em cubos, uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma gelatina em pó de abacaxi, meia xícara de chá de açúcar e 300 ml de água. Só isso, gente. Você já conta para a gente como fazer, tá bom, meu amor? Ok. Antes, a gente vai ver o recadinho lá com a Pamela. Tá certo. E essa combinação tem uma história, viu Pamela? Que eu achei super interessante. A Andréa vai contar para a gente aqui. É uma criação dela, não é isso, lindona? Exatamente. Olha que beleza. Essa torta é uma criação minha. Eu fui num restaurante com meu marido, um japonês, e tinha um sushi de abacaxi com goiabada. Mas na hora que eu comia, eu não sabia. Eu achei muito gostoso. Aí eu peguei e pedi para falar com o chefe. Fui na cozinha, chamei o Jail, Jail, que é o nome dele, chamei ele, ele falou para mim, é abacaxi com goiabada. Eu falei, pois eu vou criar uma receita, o programa Mulheres da TV Gazeta, e você vai me assistir. Peguei o Instagram dele, hoje eu liguei o Cedinho para ele, olha, me assista que eu vou estar lá com a nossa criação. Que é muito legal. Ai, que legal. Ele bateu a ideia, você foi lá e melhorou o negócio. E é sensacional mesmo, delicioso. Que bacana. Eu falo que os nossos chefes nipo brasileiros, eles não têm limite, né, a criatividade, porque tudo vira sushi, né? Não pode, né, ter limite. Não pode ter limite. Não pode ter limite. Aí você vai lá e transforma numa torta maravilhosa como essa. Maravilhosa. Vamos começar, então? Vamos lá. Adorei a história, viu, Andréa? Super curiosa. Ai, que bom. Eu estava comentando aqui com ela, interessante, né, que os chefes estão assim, vão almoçar, vão jantar. Não estão só jantando e almoçando, estão fazendo pesquisa de campo. Exatamente. Né, para ver o que dá para fazer, criar, transformar. Verdade. Pamela, ou Regiane, desculpa. Imagina. Olha, a gente vai começar fazendo o creme, tá? Por quê? Porque o meu abacaxi, ele é fresco. Então, eu tenho que cozinhar bastante ele, pelo menos uns 10, 15 minutos. Vou colocar aqui no fogo alto para ir rapidinho, tá? Mas em casa, 15 minutos, 20 minutos. Por quê? Você coloca para mim, Rê, por favor. Se não, quando a gente... Achei o abacaxi, é o pérola. É o pérola. Tá. Se não, quando a gente colocar o leite condensado aqui, se não cozinhar, bem cozido, corre o risco de talhar, tá? E a gente não quer que talhe, tá? Não queremos. Então, a gente começa a fazer como se fosse uma geleia de abacaxi? Exatamente. Açúcar, abacaxi e água? E água. Tá. Aqui vai cozinhar bem cozido. Vou aumentar bem o fogo aqui, ó. E deixa no fogo alto cozinhando enquanto vai fazendo massa. Isso. Para a gente ganhar tempo aqui. No fogo também, Rê, eu vou já colocar a goiabada, tá? Para derreter. Ah, na outra panela. Isso. Tá. Eu falei na receita, a goiabada picada, né? Aqui eu dei uma triturada nela, para ela dissolver mais rápido. Para derreter mais rápido, é verdade. É, mas em casa não precisa ser tão, assim, batidinha não, tá? Se a pessoa tiver um processador e quiser fazer isso também, tiver com pressa, porque ela demora um pouquinho para derreter quando está em cubinho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Verdade. Dá super certo. Aqui a goiabada, a mesma coisa, ó. Coloco na panela. E coloco o líquido. Legal, então aqui já está adiantando dois processos enquanto faz a massa. A cobertura e o recheio. Exatamente. O recheio eu coloquei no fogo alto, aqui eu vou colocar baixinho, porque ele corre o risco de grudar, tá? Por que que tudo com goiabada fica tão gostoso, hein, André? Ah, é delicioso. Eita, doce bom, hein? Também gosto. Aí a gente vai para a massa, Rê. Tá. Se você quiser, eu posso ficar tomando conta enquanto você faz a massa, se precisar. Combinado, então, tá? Vou passar para o lado de cá, então. Eu fico de olho. Ó, aqui ela vai ferver bem, tá? Ó, a massa é super simples. Eu vou colocar aqui. Biscoito, tá? Não precisa ser... A marca que quiser usar o biscoito não tem uma marca específica. Eu trouxe isso aqui para mostrar para o pessoal, ó. Passei no processador ele, triturei bem trituradinho. Olha como ele fica. E a manteiga você já coloca derretida nessa massa? Coloco. Não precisa ser totalmente derretida, mas a temperatura ambiente, ó, tá bem? Ponto de pomada também. Isso, ó. Tá. Vocês conseguem imaginar os aromas que estão vindo aqui para mim, ó? Esse abacaxi fervendo e essa goiabada derretendo, gente? Já vai salivando, né? Já dá vontade de comer. Eu estou me preparando aqui. Aí aqui, olha. Eu vou misturar. Vai misturar. Ai, desculpa, meu. Obrigada, amor. Eu ia pegar, pode ficar tranquilo, viu? Imagina. Estou aqui para ajudar. Olha que simples. É isso aqui, ó. Misturou a manteiga. Ah, uma dica legal que eu quero falar aqui. Essa massa, eu não vou pressa ela, tá? Por isso que na receita está manteiga. Quer usar margarina? Pode usar. Mas a manteiga, o sabor vai ficar mais gostoso, tá? Tá. Então o legal é usar manteiga. A manteiga é sempre melhor, né? Ai, sempre. É outro sabor. Qualidade também, né, Andréa? Exatamente. Faz uma farofinha. Fiz uma farofinha. Você viu que eu nem precisei colocar a mão aqui, ó. Verdade, super espátula. Na espátula mesmo, eu já consegui mexer aqui, ó. Não precisa lambuzar a mão, se quiser. Não precisa, gente, ó. Aqui eu coloco na minha forma de aro removível, tá? Essa aqui tem 20 centímetros, ó. Então essa quantidade dá bem pra uma forma desse tamanho? Dá. Se quiser aumentar, se tiver, de repente, só forma maior em casa, aumenta um pouquinho a receita? Dobra a receita. Faz a continha lá. Eu costumo falar que confeitaria é pura matemática, né? Não é? Tem que estar exata, né? Tem que estar exata. Aí a gente faz uma continha lá e... A conta tem que bater no final. Senão desanda mesmo. E aí só precisa apertar ela. Exatamente. Eu venho com uma colher mesmo, ó. E vou apertando. Gente, nem precisa pôr a mão na massa. Não, não precisa. Beleza. Quer colocar o copo e apertando com o copo também pode, tá? O importante... Então essa massa não precisa levar pro forno? Essa não precisa levar pro forno. Por isso que eu prefiro usar manteiga nela. Por causa do sabor. E ela vai dar a firmeza que precisa, mesmo só gelando, né? Só gelando ela vai dar a firmeza. Não precisa nem colocar na geladeira agora, tá, Rê? Tá. Ó, vou apertando. Pra ficar bem compacta. E ela só vai pra geladeira no final, então? No final. Depois de montada. Depois de montada. Quatro horas no mínimo de geladeira, tá? De preferência de um dia pro outro? É. Eu sempre faço assim, de um dia pro outro. Faz a noite. Uhum. Pro almoço no dia dos pais, faz um sábado à noite. Vai ficar mais gostoso ainda. Olha, Rê, e homem adora abacaxi, viu? É verdade. O pai adora abacaxi, os pais, sabia? Esses bolos de fruta, né? De uma forma geral, eles gostam, né? Eu vendo bolo lá na loja. Eu tenho uma loja de bolos, você sabia? Ah, que demais. Então, eu tenho uma loja de bolo. E os bolos para os homens, quando as mulheres vêm comprar de aniversário, é sempre abacaxi, pêssego, morango. Nunca brigadeiro, essas coisas. Abacaxi com coco. Abacaxi com coco. Abacaxi com doce de leite. É um casamento, assim, perfeito também. Vende bastante. Então, aqui, ó, tá pronta a minha forma. Vai ficar assim, tá? Reserva a forma. Deixa eu colocar dentro. Quer colocar aqui? Eu quero. Aí a gente dá uma mexidinha aqui na goiabada, ó. Tá dissolvendo bem, né? Vou aumentar o fogo um pouquinho. E aí? O leite condensado e o creme de leite, você vai incluir na fervura do abacaxi, é isso? Isso, do abacaxi. E aí a gente tem que olhar um ponto ideal, ou quando reduzir um pouco essa água, que momento a gente sabe que tá na hora de colocar outros ingredientes? Ó, aqui o abacaxi, a gente tá no fogo alto, tá? A gente coloca ele no fogo baixo, no máximo, 15 minutos tá bom. Ah, tá. Que a gente tem que cozinhar bem ele, pra quando a gente for colocar o creme de leite, o leite condensado, ele não talhar, né? Hum, esse é o pulo do gato, então, dessa receita. Esse é o pulo do gato. Tá. Então ele tem que tá bem cozidinho. Isso. Ó, minha goiabada já tá derretendo, ó. Você indicaria fazer essa receita com abacaxi em calda? Sim. Tá certo também? Tá certo. E aquele congelado também, só que o sabor não fica tão saboroso como uma fruta inatura, né? É. Mas dá super certo. De repente a pessoa tá com uma espressa, eu não acho um abacaxi bom, tá tudo verde, não quer deixar de fazer a receita, né? Pode usar em lata, pode usar o congelado. Também tem gente que não gosta de descascar o abacaxi, né? É, descascar o abacaxi é uma questão, né? É verdade, é difícil, não é fácil. Não. Porque realmente dá dó, parece que pra gente tirar tudo... É. Por isso que quando a gente tem alguma questão, algum problema, é descascar esse abacaxi, né? Porque realmente não é fácil. Porque dá dó pra gente tirar todos os olhinhos, aquelas coisas, parece que tá jogando tanto o abacaxi fora, eu tenho dó quando eu descasco o abacaxi. Não é? Ô, Regiane, você acredita? Eu tenho... Eu dou aula de culinária, tá? E eu tenho alguns alunos que não sabiam que o maracujá vem dentro de uma casca. Ah, não. Juro por Deus. Acho que o maracujá... De culinária. Tá começando, né? Acho que o maracujá já vem... Na polpa, no saquinho. Na polpa, no saquinho. Gente! E o abacaxi também deve ter alguém que acha isso, mas a gente tem que... Então ele tem quem descasca esse abacaxi, né? Exatamente. Ó, aqui já ferveu, tá? Eu vou pegar a minha gelatina. A gelatina eu não vou dissolver, vou colocar aqui direto. Ah, põe direto. Porque aí tem água, né? Isso, ó. Não precisa hidratar ela antes. É, André, eu não quero colocar açúcar nessa calda aqui de abacaxi. Quero fazer sem açúcar, dá certo também, tá? E a gelatina tem que ser com sabor. Não adianta colocar a gelatina em color. Não, pode colocar em color também. Pode? Pode, mas o sabor já dá uma diferença. Já vai colocar gelatina, eu acho que é legal colocar com sabor, né? Ó, aí aqui... Porque dá mais presente, né? Eu venho com o meu leite condensado. Tudo na panela, tá? Nossa senhora, que maravilha. Já tô gostando, gente. Tem uma baixadinha no fogo, ó. Espetáculo. E o creme de leite. Tem muitos comentários aqui pra você, daquelas pessoas que estão amando a receita e vão querer fazer em casa. Ai, que legal. Áurea, delícia. A Roseli tá fazendo a pergunta que eu fiz pra você agora mesmo, se pode ser abacaxi em lata. Pode. Pode, né? Pode. Tá. Parece delicioso. Eu acho sua chefe uma simpatia. A Marília tá falando com você. Que linda. Beijo, Marília. Marília, obrigada. Deixa eu ver quem é. E W. Licario Fotos. Estou te vendo. Que show. Deu água na boca. Tá todo mundo em casa com água na boca, né? Que legal, gente. Vamos reproduzir, né? A receita. Olha só o creme como que fica. Minha nossa. Dá pra ver? Dá, né? Dá. Aí, o que a gente vai fazer com esse creme? O rei, a gente já vai colocar aqui direto na forma, tá? Pode colocar quente mesmo? Pode colocar quente mesmo. Não tem problema, tá? Não precisa ficar esfriando. Mais rápido ainda. A Sandra disse que vai fazer pro papai dela. Ah, ele vai amar. A Sandra Rosa, no fim de semana. Que legal. Eu fiz o teste essa semana, que meu pai tava comigo. Fiz em casa o teste pra trazer, né? E o meu pai amou. Ah, e seu pai já comeu, então. Já comeu. E aí, no domingo, você vai fazer o que pra ele? Ah, no domingo. Tá bom na receita? Domingo eu não posso falar. Tá longe ainda. Ah, ele tá assistindo, vai acabar com a surpresa. Tá assistindo e meus irmãos também vão ver. Pronto, então não. É, surpresa. Fala não. Mas é coisa boa. Eu não tenho dúvida. O pai vai passar bem pra caramba nesse domingo, como sempre, né, Andréia? Ó. E aí, é só despejar o conteúdo. Só despejei aqui, ó. E nesse momento eu levo pra geladeira? Aqui eu vou colocar no... Posso colocar um prato embaixo, passar um filme plástico e levar pra geladeira, tá? Aqui vai ficar... Se fizer... É legal fazer de um dia pro outro, ou se quiser comer no mesmo dia, quatro horas, tá? Quatro horas. Já vai gelar, vai ficar bem geladinho, bem durinho. E aí a calda entra? É, eu trouxe uma pra gente desmontar aqui ao vivo. E aí a gente... Pra você ver. Tá. Muito obrigada a todos que estão comentando aqui, viu? Ai, que legal. A nossa receita, tendo perguntas, pode mandar que a gente tá atento aqui ao Instagram, arroba Gazeta Mulheres, tá? O Geraldo tá aqui. Nossa, arrasou abacaxi com goiabada, que tudo. Já amei. A gente também. A gente vai contar já já como é que ficou essa combinação, viu? Ai, que linda, meu Deus. Olha, depois da geladeira. Isso. Fica num ponto perfeito. Perfeito. Que espetáculo, tá geladinha essa. Ó, e a gente vai apurar só mais um pouquinho a nossa goiabada. Pra gente colocar por cima. Enquanto isso, eu vou desmontar ela, tá? A goiabada, a gente precisa esperar esfriar pra jogar por cima? Sim, porque ela tá gelada já, né? Senão ela vai derreter. Com esse aí já dá pra tirar? Dá. Ou você quer um outro mais alto? Acho que dá. Tem um mais altinho? Esse aqui, será que dá? Um copo? Um copo com água? Não, peraí. Deixa eu me vir aqui, pode deixar. Mati, tá pegando um copo pra gente. Tá. Isso. Aqui, ó. Obrigada. Obrigada. Aí, obrigada, querida. Ó como é fácil. Você viu que eu já puxei, já voltei. Desinformando. Super fácil. Muito, muito tranquilo. Ai, meu Deus, que maravilha. Tá perfeito, Andréia. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto você termina de dissolver e falta um pouquinho da goiabada, né? Eu dou um recadinho e volto, é isso? Certo. Certinho. Pode ser? Tá linda, né? Então tá. Então eu dou um recadinho e já venho, tá? Pra gente jogar essa goiabada por cima. Olha que maravilha. E continue mandando a sua pergunta, tá? Eu tava conversando hoje de manhã com a minha sogra sobre o Dia dos Pais e a gente tava decidindo a sobremesa. Uma é a torta de limão, que a gente vai fazer duas, né? Uma é a torta de limão, que é um clássico, que a família inteira ama, as crianças também e tal. Eu vou levar essa sugestão pra ela. Tomara que ela prove. É. A gente vai trocar essa ideia. Viu, Márcia? Se ela tá assistindo agora. Beijo, Márcia. E aí, a gente coloca a calda. Tem que esfriar um pouquinho? Ó, não. Eu vou te explicar. A calda tá pronta, tá? Então, eu vou colocá-la aqui. Se você for comer na hora, você pode colocar a calda já morninha, tá? Não tem problema nenhum. Ah, e você vai jogar por cima depois das patias. Mas fica uma delícia mesmo. Sim. Tô falando de coisa deliciosa, tá, Regina? Circulenta. Circulenta. Maravilhosa. Se não, se você quiser colocar fria depois, você vai deixar ela esfriar um pouquinho, pode colocar e colocar na geladeira. Mas se você já vai comer, morninho, fica mais gostoso ainda. Ah, é? Eu achei que pra ficar com aquele efeito, precisava colocar enquanto ela ainda estava na forma, pra desenformar a goiabada junto. Não precisa, então? Daquele jeito, eu tirei ela da forma, a minha goiabada já tava mais morninha e eu coloquei ela por cima. Você só espalhou. Ela sentou bem bonitinha, tá? Aqui vai escorrer, pode escorrer um pouquinho, porque ela tá quente. Tá um pouco mais fluida, né? Isso. Porque quanto mais ela vai esfriando, ela vai ficando mais consistente, né? Mas assim, quando escorre pelas laterais, também fica lindo, hein? Meu Deus. Dá vontade de comer de qualquer jeito. Olha só, e a gente vem, ó, sempre colocando pelo meio, gente. Por quê? Você coloca no meio, ela vai pras laterais, tá? Olha. Nossa, que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. Ó, aqui eu dou uma... José Antônio vai fazer também, com certeza. Ah, José, faz mesmo. Beijo, José. Marca a gente, né, né, Regiane? Marca o programa. Ai, a gente vai adorar. Olha essa cena da goiabada escorrendo, minha nossa. Olha que lindo. A Carmen quer saber se pode fazer sem colocar goiabada, sim. Se não gostar, faz uma torta de abacaxi e pode colocar o quê mais por cima? Pode fazer uma cobertura de doce de leite, tá? Opa, gostei também. Porque o abacaxi, ele casa muito com o doce de leite. Então, faz aqui. Compre um doce de leite, eu cozinhe, põe um pouquinho de creme de leite pra ficar mais cremosinho. Coloca por cima que vai arrasar. Maravilhoso. Gente, arrasa de qualquer jeito. É essa torta agora. Vamos cortar pro pessoal em casa ver que maravilha? Tá aqui, ó. Nossa, gente, tá deslizando. E ela fica numa consistência perfeita. Até pra quem vai vender, transportar depois, né? Tem essa firmeza da gelatina também, né, Andréa? E eu vendo bastante, tá? Não essa com goiabada, mas a torta de abacaxi. Ah, mas agora vai começar a vender essa também. E com goiabada, eu comecei a falar pros clientes essa semana, porque eu vim aqui pedindo pros clientes assistirem e ver... Você vai vender horrores. Pra pedir pro Dia dos Pais. Você vai vender horrores. Com certeza, a ideia é essa. Olha que linda. Ai, meu Deus, escorre até na fatia. Corre. Oi, mamãe. Oi, tia. E o que nos espera? Gente, mas o que é isso? Isso aqui é uma torta de abacaxi com goiabada. Não, eu acompanhei. É a tentação. Eu tô só perguntando... Isso é a perdição. Que perdição é essa? Eu já vou colocando aqui na mesa, tá? A nossa perdição das tardes, né, Andréa? Gente. E que mesa, né? Nossa, agora que eu vi que é sonho. Sonho. Que mesa. Nossa senhora. E esses bolos, né? Gente, tudo o bolo. Tem doce de leite ali também, Pã. Olha ali. Uau. É doce de leite aquilo, né? Um caramelo que você colocou ali. O bolo? É. É doce de leite. Meu Deus. Doce de leite caseiro mesmo, tá? E o bolo tá parecendo cenográfico. Tá. Tá muito perfeito. Não é? A calda tá tão perfeitinha. Sim. Por isso que eu achei que fosse até um caramelo. Espetacular. Corra, linda. Prontinho. A gente vai ter que comer de tudo ali, né? Só falta um? Só falta um. Muito bom. E aí fica aqui pro pessoal em casa admirar. Olha isso. Meu Deus. Cadê a turma? Gente, mas agora tá mais elegante ainda, tia? Eu subi um pouco a sala. Meu Deus do céu. Nossa senhora, tia, que isso? Eu subi um pouco. Ai, subi muito. Gente. Que zanoni. Nossa. Fica à vontade, tia. Obrigada. Eu aprendi com um cara chamado Ronifon. Olha. Que é desse jeito que cê faz, olha. Meu Deus. Eu já tinha sentado. Por isso que eu não fiz. Por favor. Não, por favor, a senhoreta. Por favor. Aqui, ó. Senhora, por isso. Obrigada. Encaixa. Nossa, tia. Um gentleman. Durante o programa, a senhora vai ficando cada vez mais bonita. Você achou? Eu achei. Uma metamorfose ambulante, não é? Eu sou uma graça. Bora se deliciar. Vamos lá, gente. Deixa eu tirar até o copo aqui da frente. Acho que esse é o seu, Pamela. Pode ser. Passa pra cá. Olha isso. E olha isso, minha gente. Desliza. E ao mesmo tempo tem uma firmeza, né? Perfeita. Olha. Vamos juntos? Oba. E não tem gelatina, tem? Tem gelatina. Ah, tem gelatina. Nossa, gansaroli do céu. Delícia. Delicioso. Combinação boa. Nossa, o que que é isso? Eu nunca imaginei que o Goiabaga com abacají ficasse tão gostoso. Eu também não. Nunca tinha provado essa combinação? Também nunca. Meia, que torta. Bom que vocês gostaram. Menina, parabéns. Vamos dar uma desfilada por aqui, que a gente já está meio nos finalmente hoje. Sim. Que bolinhos lindos são esses? Aqui é um bolo de canela com doce de leite. Hum. Um bolo de coco com chocolate. Opa. É um vulcãozinho. Esse aqui é um bolo de baunilha com chocolate. E esse aqui, ó, esse bolo aqui que eu queria mostrar, é um bolo simples. Esse bolo simples... Quanto você vende um desse? Um bolo desse aqui, eu vendo por R$ 14,99. R$ 15,00 o bolo desse, gente? R$ 15,00. E eu transformo esse bolo simples nesse bolo aqui, ó. Que eu vendo por R$ 38,00. E agrega um super valor. Beleza, né? A calda fica, a cobertura. Maravilhoso. Até pra cantar parabéns nele. É um bolo... Na verdade, é um bolo parabéns. Pega um sonho pra mim, por gentileza. Pega um sonho. Pega um sonho. Enquanto você pega um sonho pra mim, eu quero dar o Instagram da chefe Andréia Gasoli. Que, claro, que você vai começar a seguir a partir de agora, né, gente? Pra também pegar outras dicas e aprender muito mais com essa chefe. Que tem uma criatividade, gente, eu amei. Ela é ótima. Ela é ótima. E mandar um beijo pro chefe também, o do restaurante japonês, que, né, estartou tudo isso aqui, né? Jailson. Jailson. Maravilhoso. Beijo, Jailson. Beijo, Jailson. Andréia, posso tomar a liberdade de cortar o seu vulcão? Claro que pode. Isso, Pâmela, isso. Assim que eu gosto. Porque vulcão, a gente tem que cortar. Assim que eu gosto, já botei o brigadeiro. Você acha que eles roubaram? Opa! Peraí, calma que emoção. O brilhadeiro tá maravilhoso. Acho que já foi, tia. É agora. É agora. É agora. Nossa senhora, que cena. E olha que temos ar-condicionado, né? Dá tempo de eu mostrar aqui, ó. Olha esse sonho, gente. Olha essa massa. A senhora aceita? Só um pedacinho. Só um pedacinho. Muito obrigado. Vai, vou tombar. Pronto. Ai, que maravilhoso. Tá lindo. Tá maravilhoso. Tá lindo. Ai, que bom, gente. Manda um beijo pra turma de Jundiaí. Obrigada, tia. Ai, posso falar mais uma coisinha rapidinho? Um minuto. Foi cliente lá da Vila Diva. Não. Ah, que legal. Mesmo? Luiz, calha a Olga. Comprar meu bolo. Porque disse que é da Vila Diva e você fala muito da Vila Diva. Eu sou da Vila Diva. Um beijo, abraço pra você. Obrigado. Maravilhoso. Como acredita, então. Vigam ela de todos os cantos do Brasil. Saiu daqui. Arroba a chefe Andréia Gasoli. Arroba a chefe Andréia Gasoli. Eu tô meio apressada porque tá acabando. Ah, que legal. Achei que tem um programa bom assim, né? E bom lá. Bom lá. Ai, que delícia. Bom lá. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Você é arrasou muito. Obrigada, time. Mais um dia com vocês, uma delícia. Obrigada, de coração. Mais um dia. Mais um dia. Que linda. Amanhã a gente volta, né, Pô? Amanhã estamos de volta às duas e meia, ao vivo, te esperando. Aqui na sua TV Gazeta. Beijo. Beijo. Ótimo fim de tarde. Começo de noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí